Bem-vindos a bordo do Unforgettable Sailing. No episódio anterior estivemos em Anegada, nas Ilhas Virgens Britânicas. E agora partimos para explorar as próximas ilhas. Eu devo ir para o mar novamente, para o solitário mar e o céu. E só o que eu peço é um veleiro e uma estrela para me guiar. E quando eu me esqueço de quão talentoso é Deus, eu olho para o mar. Pô, a moda pegou, minha tripulante está de novo tripulando o barco do Luigi, junto com a sua amiga Elisa. Mas tudo bem, agora eu estou aqui, eu e meu velho e o Jarbas fazendo o trabalho duro. E para variar estamos rebocando o Luigi, que ele ficou milhas e milhas para trás. Mas tudo bem, um dia ele aprende. Show de navegada, show! Estamos aproximando a ilha de Great Kamanow, vamos ficar na Lee Bay, bem protegidos desse vento ali. Vamos ver o final. Tchau! 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 Hoje o tempo está meio feio aqui. Um dia chuvoso e a previsão é que venha bastante chuva. Então a gente armou para essa noite aqui o coletor de água da chuva. A previsão dizia em 9 milímetros para essa noite. Então a gente tem essa loninha aqui, que na verdade poderia ser bem maior. Aquela do nosso barco antigo, então essa era a nossa proa basicamente. Uma loninha esticada com quatro extensores. E à medida que a chuva cai, pesa aqui. E por essa mangueira, drena direto para o nosso tanque. Então aí nós estamos com o estoque de água bem baixo. Então se chover, pelo menos a gente enche os tanques. Claro que eu não quero que chova, mas acho que é o que vem. Então vamos aproveitar para... Porque aqui nas BVI tem que pagar água. Cerca de 15, 20, até 30 centavos o galão quer. Quase quatro litros. E também fora a função, ter que ir em um lugar, fazer a manobra, tudo para pegar água. Então se for uma chuva boa mesmo, a gente consegue encher um tanque. E aí já ganha mais uns dias para ficar tranquilo. Tchau. 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 Se inscreva no canal Agora a gente está chegando em Cane Garden A gente veio numa navegada bem boa Uns 20 nós de vento, ventinho de polpa Viemos só com a genoa, numa média de 5 nós Bem tranquila a navegada Olha lá, ficou encarnada Hã? Ficou encarnada lá Agora a gente vai entrar no canal aqui Música 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 Amanhã a Elisa está indo embora Não vai Elisa, não vai Vou beber um ronis hoje e vou perder o avião Amém